Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora que você vai ver o vídeo, mas se você gostar, deixe aí seu joinha, curta, compartilhe, se inscreva no canal. Estamos rumo aos 4 mil, e o que Deus abençoe, que nós chegue 10, 12, você também. Vamos todos juntos. Olha aí, gente, eu vim aqui no centro de São Paulo, isso aqui é o Brás. Tá balangando, hein, gente? Meu Deus, misericórdia, as ruas estão um horror. Estamos voltando para casa, eu vim pegar uns tecidos que vão para Minas. Eu tô mostrando aqui um pouquinho para vocês do movimento, tá tranquilo, hein? Que a agitação tava no final do ano, misericórdia. Graças a Deus tá tranquilo. Perdoe os balanços, mas não tem jeito, viu? As ruas estão uma maravilha de abençoadas para passear. Buraco para tudo que é canto. Sol quente, quentíssimo. Vamos curtir um pouquinho do Brás. Isso aqui é arranjal pestana, né? É. Arranjal pestana. Aqui é a Maria Marculina. Ó, pessoal. Tem tudo que você achar aqui, ó. Tudo. Chapéu, tênis, short, calça, meia. Tudo que você quiser, você encontra por aqui. Feijão, feijão verde, machixe, pequi, cueca, calcinha. Tudo, 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 tudo. Tem muitos camelô aqui, ó. Tudo aqui, ó. Na calçada aqui, por todo canto. E as lojas lotadas, cheias de produtos, tá? Não tem muita gente, não, gente, ó. Esse aqui é o Largo da Concórdia, gente, ó. Famoso Largo da Concórdia no Brás. Olha aí, ó. Farol fechado. Aqui dá um passo, um farol, dá um passo, um farol. Olha lá, ó. Muita loja, muita loja, muito comércio. Muitos camelô, mas muitos mesmo. Tudo que você quiser, você tem. Boneca, bolsa, tudo, tudo. Tiara de cabelo, Agulha pra costura, linha, tudo que você caçar, você encontra. Tudo que você precisar, você acha aqui no Brás. Tudo. Os policiais ali. Esse aqui, ó. Largo da Concórdia. Ali, ó. Aquele prédio branco ali, a Feirinha do Brás. Embaixo, tá? A parte de cima é residencial. Olha aí. Feirinha do Brás ali, ó. Tá muito cheio, não, gente? Ó, aqui, ó. Feirinha do Brás, tá vendo? Esse aqui tudo é cheio de galpãozinhos da Feirinha do Brás. Cheio. Linha do trem. Feirinha do Brás. Lá atrás, aquele spread lá na frente, lá. É a 25 de março. Então, não fica muito longe, não, tá? O Brás é 25 de março. Ele fica até próximo. Então, gente, isso aqui é o trânsito de São Paulo. Hoje tá legal, viu, gente? Tá tranquilo o trânsito. Não tá pesado, não. As lojas estão vazias. Está muito bom hoje. Só falta o din-din pra comprar. Mas tá muito sossegado pra andar hoje. Aí, pessoal, aqui, ó. É o famoso mercadão do Parque Dão Pedro. Aquele mercadão lá que o pessoal fala, lá do sanduíche de mortandela. É aqui, ó. Era 35 reais o sanduíche daquele. Agora eu não sei quanto que tá, não. Lá naquele prédio lá, colorido, é a 25 de março, tá, gente? Tá vendo como é que é pertinho? É ali, a 25 de março. Aqui é o terminal do Parque Dão Pedro. Métro, é a estação de métro. Terminal. Não tem como evitar os balanços. Olha lá o metrô lá em cima, pessoal. Metrô do Parque Dão Pedro. Dão Pedro primeiro. Aqui, gente, é a bachada do Grissério. Ali na frente, a sede da Igreja Deus e Amor. Tem trânsito hoje não, viu, gente? Hoje tá sossegado. Olha lá em cima do viaduto lá, como que tá. Tá sossegado. Hoje em São Paulo tá sossegado. Gente, agora você imagina quando dá chuva. Isso aqui dá tudo enchente, viu, pessoal? Aqui tudo. Enche tudo. Tem o rio Tamanduati aqui do lado. Ele alaca isso aqui tudo. Tem o rio Tamanduati. E aí, gente. 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 Baixada do Grissério Ó pessoal Acho que não dá nem pra vocês verem Não dá não Tem um pé de jaca aqui no barranco Vocês nem queiram saber O tanto de jaca que tem Tá carregado Então gente, isso aqui ó É um dia normal pra São Paulo, tá? Não tá aquele trânsito pesado não, tá? Isso aqui é o normal Tá sossegado, tá fluindo bem É normal, tá? Pra nós que vivemos aqui Tá tranquilo Então pessoal, aquele viaduto ali ó É o viaduto da Cidade da Liberdade Aqui ó É a cidade onde moram nossos povos Japoneses É uma cidade bonita Viu gente? Aí ó Muito lindo lá o portal da cidade Lá deles lá Cidade de Osaka Ah, teve acidente aqui Gente ó Batida Teve batida aqui Por isso que o trânsito tá devagar Batida Vambora Hospital da Beneficência Portuguesa Aqui é 23 de maio Depois a gente vai pelas Rebouças E vambora pra casa Não Passa pela Rebouça Depois o Raposo Tavares Vambora Que Deus abençoe a todos Fiquem com Deus Se você gostar do tutorial De passear aqui um pouquinho Na cidade de São Paulo No nosso trânsito dia a dia Esse aqui é Tá normal pra nós, tá bom? Esse aqui tá tranquilo Sossegado Só deu um pouquinho de aperto ali Por causa que tinha uma batida Um acidente ali Mas aqui tá normal, tá? Vocês sigam com Deus Que Deus abençoe, tá bom? Fiquem na santa paz do Senhor Tchau 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 Tchau